Olá, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, teve mais de 7 milhões de inscritos em todo o país e foi realizado neste fim de semana. Os estudantes fizeram provas de ciências humanas e ciências da natureza, linguagens e códigos, redação e matemática. O tema da redação do Enem 2015 foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Por telefone, a equipe da NBR conversou com a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Alino Gomes, sobre a importância da abordagem do assunto no Enem. Hoje nós podemos comemorar, de alguma forma, que a expressão da inserção das questões de gênero, principalmente sobre as questões da violência contra a mulher, na segunda prova, a maior prova do mundo que nós temos, que é o Enem, significa que muitos adultos e jovens que fizeram essa prova, eles foram, de alguma forma, instigados a refletir sobre esse tema que nós precisamos superar, a questão da violência contra as mulheres e uma discussão mais ampla sobre a questão de gênero. E isso é uma forma de ajudar nessa superação que nós lutamos tanto, dessa banalização da cultura da violência que ainda existe no Brasil. Então eu penso que a inserção, ela é uma possibilidade de abertura nacional e principalmente de conscientização das pessoas de que a questão da violência contra as mulheres e a questão de gênero não é só das mulheres, elas são questões nacionais e por isso elas têm que ser discutidas e debatidas, sem preconceito, por todos nós que formamos a sociedade brasileira. E para a secretária especial de políticas para as mulheres do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Eleonora Menicucci, a escolha deste tema levou o assunto para dentro de milhões de famílias brasileiras. Isso é importante, de uma magnitude que nós não temos condições de avaliar. São 7 milhões e 800 e pouco jovens, por santo, que foram, hoje na prova, foram obrigados, instados a refletir sobre esse tema. Quando cada um jovem ou uma jovem tem uma família por trás de si, ou pessoas de sua relação mais próxima ligadas a ele. Então vai discutir com essa família, vai discutir com as pessoas, a sociedade, hoje, a sociedade está discutindo, a mídia está discutindo. Então isso é muito, muito importante. Para que a conscientização da sociedade avance, para que a sociedade não aceite mais lidar com a violência contra as mulheres. Eu acho fundamental o tema dessa redação. Os jovens têm que discutir, têm que se enfronhar de um tema que afeta todas as famílias brasileiras, seja rica, pobre, multilassimente. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Obrigado.